Controle biológico pode ser a saída na guerra contra o Aedes aegypti. Cientistas brasileiros estudam que a transmissão do vírus da dengue, Zika e Chikungunya, perde força com a implantação de uma bactéria nos ovos do mosquito. A luta contra o mosquito Aedes aegypti ganha cada vez mais força. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz implantou uma bactéria chamada Volbachia em vários ovos do mosquito. Este é o primeiro estudo que relaciona os efeitos da bactéria com o vírus da Zika, por exemplo. O objetivo da pesquisa era gerar insetos infectados, já que a bactéria impede a replicação do vírus da dengue, Zika e Chikungunya no organismo do mosquito. Os cientistas observaram que depois de duas semanas, os mosquitos Aedes aegypti contaminados com a bactéria Volbachia eram drasticamente menos capazes de transmitir os vírus das doenças. Segundo o gerente de zoonoses aqui da capital, por enquanto testes estão sendo feitos apenas no Rio de Janeiro, mas dependendo dos resultados, podem ser realizados em todo o país. Ficando comprovada essa eficácia, a medida pode ser mais um avanço no combate a um mosquito que tanto tem assustado o país. Nós esperamos que os resultados sejam satisfatórios e que nós possamos então utilizar essa bactéria no controle biológico de Aedes aegypti. Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com.br Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com.br